Fala galera, beleza? Edital da Polícia Civil do Amazonas tá na praça, beleza? O concurso veio com prova discursiva, né? Muita gente aí acaba tendo aquele medo, né? Aquele receio de fazer a prova discursiva normal, natural, a gente não tá tão acostumado a escrever, mas a discursiva não vai ser o bicho de sete cabeças que você tá esperando, por isso que eu montei essa aula com foco na prova discursiva voltado para os cargos de investigador e de escrivão. A ideia aqui é te passar algumas informações gerais sobre a discursiva e já direcionar você a como montar seu texto, né? Montar aquela estrutura geral ali, o que você tem que observar no enunciado, enfim, a gente vai trazer algumas informações relevantes para você quanto à prova discursiva, beleza? Mas antes de começar eu já deixo aqui os contatos, tá? Por quê? Porque se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem e tudo, você já tem anotado aí. Tem o Instagram, o meu Instagram, que é prof.brunomartes, e tem o Instagram do você concursado, que é arroba você concursado. Também tem o canal da Academia de Discursivas no Telegram, né? Que também é um canal gratuito, você tem acesso a mim. E aqui abaixo desse vídeo, né? Ou em algum lugar aqui da tela, tem o link para o curso da Polícia Civil do Amazonas. Então se você está procurando um local onde você tenha lá toda a teoria, correções, etc., tem o curso, dá uma olhada lá. No final dessa aula eu também vou falar um pouquinho sobre esse treinamento, só para você ter uma noção de como ele funciona, beleza? Mas o objetivo aqui é trazer as informações gerais sobre a discursiva, então vamos começar dando aquela geral no edital, tá? Primeiro, data da prova, tá? A prova está marcada para dia 3 de abril de 2022, né? No período da tarde deve ser aplicada a prova para o cargo de investigador, e no período da manhã, no mesmo dia, vai ser aplicada a prova de escrivão. Então daqui a gente já pode tirar que o candidato, ele pode fazer a prova de escrivão e pode fazer a prova de investigador. Até sugiro que faça, né? Se você está estudando para escrivão, eu sugiro que faça a prova de investigador também. Agora, se você está estudando para investigador, analisa aí como é que é seu desempenho depois de um dia, né? De um batidão de prova, né? Para que também fazer a prova de escrivão de manhã acabe não te prejudicando na prova de investigador. Mas assim, o ideal seria fazer os dois, porque tem muitas matérias parecidas, né? E às vezes você vai mal em uma, mas assim, cai tudo que você estudou na outra, e aí você acaba passando no outro cargo. Então, dá para fazer as duas provas. O que é importante a gente saber aqui? Importante a gente saber que o edital traz que a prova vai ser aplicada em 4 horas e meia, tá? Nessas 4 horas e meia, você vai ter que preencher lá as folhas de resposta da prova objetiva, preencher a folha de resposta da prova discursiva, elaborar a prova objetiva e elaborar a prova discursiva. Então, vai ser 4 horas e meia para você fazer todos esses procedimentos. E por que eu friso essa questão aqui, né? Essa análise com foco na discursiva? Porque você precisa saber qual é o tempo que você leva para poder fazer a prova objetiva e a prova discursiva antes do dia da prova, né? Então, é importante que você faça simulados, né? Da prova objetiva. E junto com o simulado da prova objetiva, você já faça o simulado da prova discursiva. Então, você pega a prova objetiva, pega a prova discursiva e faz o simulado cronometrando ali, para você saber o quê? Para você saber quanto tempo que você leva para fazer cada uma dessas provas. E aí, você vai adaptando, né? O jeito de fazer a prova, por qual questão começar, se é pela objetiva, pela discursiva, enfim. Você vai montar a sua estratégia de prova antes da prova. Porque aí, chega no dia da prova, você já tem a estratégia montada, você já sabe como é que você funciona, quanto tempo você leva. E isso vai tirar uma pressão gigantesca da sua prova, dos seus ombros, tá? Porque, às vezes, quando fica apertado o tempo, o relógio começa a chegar próximo ali do final da prova, cara, bate um desespero aí, o que você sabe, você já esquece. Às vezes, você vai fazer a discursiva, você acaba fazendo de qualquer jeito, sem usar a técnica, enfim. Por isso que é importante que você simule o dia da prova fazendo a discursiva. Remuneração, com certeza, você já deu uma olhada, tá? Se eu não me engano, é a maior remuneração para a Polícia Civil do Brasil. É R$12.948,00 o salário inicial. Então, o salário, né? Não precisa nem falar, é um salário maravilhoso. E isso aqui serve, né? De motivação para aqueles dias que você está estudando ali, puxa, hoje eu não estou rendendo nada, né? Hoje está difícil. Cara, lembra da remuneração, lembra de como que essa remuneração vai melhorar o seu dia a dia, sua qualidade de vida, né? Pensa assim, poxa, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Como que isso vai mudar a minha vida, né? E aí, quando você dá um valor para aquele dinheiro, porque o dinheiro por si só, ele não é só dinheiro, é só papel, né? Mas a partir do momento que você dá um significado para o que o dinheiro pode vir a te ofertar para você, para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, enfim, aí sim aquilo ali serve de motivação para seguir. Então, tenha isso aí em mente, principalmente para aqueles dias que é mais difícil de estudar, tá? Outra informação que muita gente deixa passar, mas que é relevante para o concurso, é que a validade é de dois anos, prorrogado por mais dois anos. E por que isso é importante? Porque quando a gente vai analisar a quantidade de vagas, né? A gente tem aqui um quantitativo de vagas previsto, né? Então, aqui, para escrivão aqui, para investigador seriam aqui 200 vagas, para escrivão seriam 62 vagas. Só que vai ter um cadastro de reserva, tá? Que é bem maior do que esse. E qual é o cadastro de reserva? O cadastro de reserva vai ser o seguinte, ó. Vão corrigir bem mais redações, né? Então, vão corrigir bem mais redações dos candidatos. Os candidatos vão passar por todas as... Por várias etapas, só que daqui para cá, ó, vai ser cortado. Então, vai ser o seguinte, né? Para ficar bem claro aqui. Vai ser aplicada a prova objetiva. Aí, a banca, ela vai selecionar... Por exemplo, vamos pegar o cargo de investigador para ampla concorrência. Ela vai selecionar os 480 primeiros na prova objetiva. Aí, vai pegar esses 480 primeiros, vai corrigir a redação. Beleza? Corrigindo a redação, ele vai somar a nota da discursiva com a nota da objetiva e vai reclassificar. Então, quem tirou nota boa na discursiva vai subir, quem tirou nota ruim na discursiva vai descer. classificação. Beleza? É normal, acontece em todo concurso. Depois que tiver classificado novamente, aí ele vai pegar só os 208 primeiros e convocar para o TAF. Beleza? A partir daí, as outras etapas são só eliminatórias. Então, elas não servem mais para classificação. Então, no final, quem passar por todas as outras etapas vai compor o cadastro e reserva, né? Aí, a banca deve chamar os 160 primeiros, que são das vagas, mas os outros, né? Os 48 a mais aqui, para ampla concorrência de investigador, vão ficar no cadastro e reserva e poderão vir a ser convocados durante esse período de dois anos, progado por mais dois anos. Então, de quatro anos. Então, é interessante você fazer justamente por isso. Porque, às vezes, você, poxa, nem consegui ficar dentro das vagas, mas você ficou perto e tirou uma excelente nota na discursiva. Então, foi mais para cima na classificação ainda. E aí, a chance de ser convocado é maior. Beleza? Show de bola. Então, diante disso aqui, ó, que vai sair muita gente, vai sair quase metade da galera depois dessa correção da redação, é importante que você tenha, né? Um direcionamento, um treinamento voltado para discursivo. E o que a gente pode extrair da discursiva? Vou colocar tudo na tela aqui, porque a gente passa mais rápido. Beleza? Vamos lá. Seguinte. Prova discursiva. Ela é eliminatória e classificatória. Ela é eliminatória por quê? Porque ela tem um mínimo, tá? E o mínimo é 0,01 pontos, né? Por que 0,01 pontos? Porque é o seguinte, só elimina se você tirar zero. Beleza? Se você não tirar zero, você não é eliminado. Então, é muito difícil ser eliminado na discursiva em si. Beleza? Mas se você tirar zero, né? Que é quando você... Aí, aqui vem a pancata atrás. Quando você tirar zero, que é quando você não atender ao tema e ao conteúdo avaliado. Então, você escreveu o que a banca não pediu. Escreveu alguma coisa nada a ver. Letra ilegível. Acentuada desestruturação na organização do texto ou alguma informação que atende contra o pudor. Redigir o texto a lápis ou cor diferente de azul ou preta. Tá? Azul ou preta. Não apresentar as questões redigidas na folha de texto definitivo ou entregá-la em branco. Então, pra você eliminar, aqui eu acho que o jeito mais fácil de você eliminar é quando você tem uma letra ilegível, né? E acontece. É porque a gente não tá acostumado a escrever mais com caneta ali, né? A gente digita mais do que a gente escreve. Então, a letra, ela realmente, se você não praticar, ela vai acabar saindo meio confusa. E se ela ficar muito confusa, a banca, ela simplesmente, ela não corrige sua redação. Fala assim, eu não consigo ler, não vai dar, não vou corrigir. E aí te dá nota zero. Mas o mais perigoso é fugir do que foi solicitado, tema proposto e do conteúdo avaliado. Esse daqui é o ponto mais importante. Por quê? Porque você tem que ter em mente que você vai responder o que a banca tá pedindo. Você não vai trazer informações da sua cabeça. É responder o que ela tá pedindo. Se você fugir disso, você pode vir a ser eliminado na discursiva. E não importa se você, com a nota do objetivo, você estaria dentro das vagas, né? Como a banca disse que se você tirar zero, você é eliminado. Então, mesmo que você tenha a nota na objetiva pra estar dentro das vagas, você não vai continuar no certame por conta disso. Beleza? E como é que vai ser essa prova discursiva? Essa prova discursiva vai ser composta por um texto dissertativo que cobra conhecimento técnico. E aqui, quando eu digo conhecimento técnico, é porque a banca fala que pode ser qualquer um dos conhecimentos previstos lá no edital, que engloba conhecimento básico ou conhecimento específico, tá? Então, qualquer uma das matérias da prova objetiva. E vai ser respondido em até 15 linhas. Então, é uma questão relativamente curta, né? 15 linhas ali dá mais ou menos 2, no máximo 3 parágrafos. Mais que isso, começa a ficar difícil de você montar o seu texto. Então, é importante que você pratique justamente pra poder conseguir, né? Escrever em 15 linhas. Tem gente que, às vezes, você até escreve bem, mas acaba sendo muito prolixo, ou tem a letra muito grande, e tudo isso vai prejudicar na hora de você conseguir responder tudo que foi solicitado pela banca, tá? Quanto à discursiva, mais um ponto importantíssimo é o seguinte, tá? A banca, ela diz o seguinte, ó. Pode ser caneta azul ou caneta preta, beleza? Só que você que tá vendo esse vídeo aqui, você já vai sair na frente da galera e vai adotar a caneta preta. Por que você vai fazer a caneta preta? Porque é o seguinte, o objetivo do texto, além de você passar o conteúdo, é facilitar a vida do examinador, pra que ele corrija a sua prova com mais facilidade. Quando você faz com a caneta azul, quando digitaliza a prova, a imagem da redação, da letra, ela fica mais clara. Isso prejudica um pouco a leitura, né? Quando você faz com a caneta preta, a imagem fica melhor, fica mais nítida. Então, facilita a leitura. E o objetivo, como é facilitar a vida do examinador, é importante que você, então, faça com caneta preta. Ah, Bruno, no dia da prova eu fiz azul. Não tem problema, a banca deixa. Mas, o ideal é que você faça com caneta preta. Beleza? Vamos ver aqui uma questão da FGV, só pra gente ter uma noção de como que seria uma questão de 15 linhas. Pra isso, o que que eu fiz? Eu entrei aqui, ó, lá na biblioteca, biblioteca de discursivos, tá? Você pode até entrar aí depois. A biblioteca discursiva é uma ferramenta do você concursado em que você pode pesquisar enunciados de provas discursivas de forma gratuita, né? Se você, inclusive, jogar aqui esse número aqui, 119, 701, no final do link, né, da questão da biblioteca discursiva, você já entra direto nessa questão aqui e aí você pode analisá-la com mais calma. Mas lá tem mais de 16 mil questões cadastradas e você pode filtrar por banca, por ano, enfim. Essa daqui, ela foi filtrada aí pela banca FGV, foi aplicada em 2021 no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte por cargo de agente. E, por coincidência, né, ou não, era uma prova aí de 15 linhas. Como é que foi esse enunciado? O enunciado era esse aqui, ó. A banca, ela trazia, tá, um, é, uma situação hipotética, ó, desculpa, um texto motivador, beleza. Nesse texto motivador, ela fala aqui sobre o poder de polícia, enfim, faz um contexto acerca do tema que ela vai trazer aqui no comando da questão. O comando da questão é o que ela exige que o candidato faça, ó, redija um texto assertativo sobre o tema Polícia Administrativa versus Polícia Judiciária, abordando os seguintes aspectos. Então, ela pede para o candidato montar, fazer um texto sobre isso. Então, ela traz aqui o tema e esse texto motivador é meio que uma contextualização desse tema, do que é o poder de polícia. E, por fim, aqui, ela traz os tópicos, tá? Às vezes, os tópicos, tá? Vem aqui, a FGV, ela coloca junto com o comando da questão, mas, nesses últimos concursos, ela vem colocando de forma expressa, assim. Então, ela quer que você aborde os seguintes aspectos. Primeiro, o conceito e a distinção entre Polícia Administrativa e a Polícia Judiciária. Então, aqui, o candidato vai ter que trazer o conceito de Polícia Administrativa e o conceito de Polícia Judiciária. Então, é um tópico, né? Isso aqui a gente pode chamar de tópico 1, dividido em dois subtópicos, que é o tópico, o subtópico 1 e o subtópico 2. Então, na hora de responder, tem que estar atento a isso, para quê? Para não deixar de responder o que ela está solicitando. Às vezes, só trazer o conceito de Polícia Administrativa não vai te dar a nota máxima. Você vai precisar também trazer o conceito de Polícia Judiciária mostrando características diferentes, né? Justamente para poder caracterizar a distinção. Depois, ela vai trazer aqui o outro tópico e o outro tópico. Então, vão ser, ao todo, três tópicos. Veja, tá? E aqui a gente não vai entrar na questão, porque isso aqui você vai analisar depois, lá quando você estiver lendo o link, ou no próprio curso, quando você entrar lá para poder fazer essa questão. Mas, em suma, é o seguinte, você vai extrair do enunciado, que não é muito grande, você vê que não é um enunciado longo, o que ela quer que você responda. Ela vai exigir um conceito, né? um conhecimento acerca de um conteúdo que você está estudando para a prova objetiva, e aí você vai ter que trazer a resposta a esse conceito, tá? E como que ela vai corrigir isso? Ela vai corrigir isso utilizando um padrão de resposta, tá? Esse padrão de resposta, ou espelho de correção, ele vai apontar ali para o examinador o que que seria a resposta correta. Então, ele vai trazer lá qual seria o conceito de Polícia Administrativa, qual seria o conceito de Polícia Judiciária, para que o examinador possa, né, ao olhar a redação do aluno e comparar com o padrão de resposta, saber se o aluno respondeu de forma satisfatória, correta ou não. A gente tem aqui, ó, por exemplo, o padrão de resposta divulgado pela Banca FGV, né, aqui, ó, pela Banca FGV, né, para esse concurso da Polícia Civil. Então, a gente tem um padrão de resposta que a banca divulgou. Olha como é que seria. Tá vendo que aqui, ó, tá A, B e C, beleza? Aí, aqui, ó, o que que o anunciado, o que que o espelho traz? Ele traz A1. A1 é o conceito de Polícia Administrativa, vale três pontos. A2 é o conceito de Polícia Judiciária, vale três pontos. Beleza? Então, ela vai ver, apresentou o conceito de Polícia Administrativa, tá correto? Três pontos, o candidato ganhou. Esqueceu de colocar Polícia Judiciária. Opa, então perdeu três pontos aqui. Depois, tem aqui o B, deixa eu colocar aqui para você para ficar mais fácil. Aqui tem a questão B, respondeu de forma correta a questão B, dois pontos. E a questão C, respondeu de forma correta, um ponto. Beleza? Então, aqui, ó, a banca, ela já teria dado aqui nove pontos para o aluno, para o candidato, né? Então, três mais três, seis, oito, nove pontos. Só que a prova valia dez. O outro um ponto, que está bem aqui, é justamente o quê? Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência na exposição. Então, ó, a gente tem aqui de dez pontos que valia a prova, essa prova, nove, ou seja, 90% da pontuação estava na resposta ao que foi solicitado. E um ponto apenas cobrava a questão da estrutura do texto, da correção gramatical, né? Então, era um aspecto bem menos relevante, bem menos significativo para fins de nota, beleza? O que que isso quer dizer? Que quando você for montar o seu texto, você não vai precisar se preocupar muito com estrutura, né? O seu foco vai ser responder aos tópicos que foram solicitados. Então, seu parágrafo, ó, seu texto, ele não vai ter aqui introdução e conclusão, tá? Não vai ter. Por quê? Porque isso aqui não vai te dar nota. O que vai te dar nota é responder aos tópicos. Então, você vai fazer aqui um parágrafo de desenvolvimento para o tópico 1, outro parágrafo de desenvolvimento para o tópico 2 e outro parágrafo de desenvolvimento para o tópico 3. Então, no final, ó, seu texto vai ficar com três parágrafos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, beleza? São 15 linhas, então você vai dividir ali de forma proporcional. Cinco linhas, cinco linhas, cinco linhas. Logicamente, quando você for responder ao tópico 1, você vai acabar utilizando um pouco mais de linhas, não tem problema, né? Porque é um tópico que exige um pouco mais de informação. E aí, você vai reduzir um pouquinho a quantidade de linhas desses últimos dois aqui para no total você chegar nas 15 linhas. Então, aqui a gente já parte de um pressuposto interessante. Primeiro, não precisa de introdução e conclusão. O objetivo do texto é responder o que está sendo solicitado. Segundo, se forem três tópicos no enunciado, você vai trazer três parágrafos de desenvolvimento. Se forem dois tópicos no enunciado, você vai trazer dois parágrafos de desenvolvimento. Bruno, e se for um tópico? Normalmente não vem um tópico, tá? É no mínimo dois, você precisa dessa distinção. Se forem dois tópicos, então, você vai fazer dois parágrafos de desenvolvimento com mais ou menos sete, oito linhas cada parágrafo. É importante também que você faça o quê? Utilize todas as linhas, tá? São só 15 linhas, se você ainda deixar ali em branco, provavelmente você não vai trazer conteúdo suficiente para poder atender o que está no espelho de correção. Então, a estratégia aqui é o quê? É você escrever, trazer o máximo de informações possíveis na sua resposta a fim de que você acerte o que está lá no padrão. Beleza? Então, quanto mais informação você trouxer, melhor. Por quê? Porque aumentam as suas chances de acertar o que está no espelho de correção e se acertar o que está no espelho de correção você tem uma nota melhor. Então, a dica para essa redação da FGV é isso. Divida de acordo com a quantidade de tópicos e escreva o máximo de linhas possíveis trazendo sempre o máximo de informação. Logicamente, se você quer trazer mais informação aí você vai diminuir o tamanho da letra, desde que ela não perca legibilidade, porque quando você diminui o tamanho da letra você consegue escrever mais coisas utilizando o mesmo espaço, enfim, tem uma série de estratégias que você pode utilizar para poder otimizar isso. Mas em regra o principal é isso aqui, nada de introdução, nada de conclusão, vá direto ao ponto e estruture essa resposta de forma bem clara para você mostrar para o examinador que você está realmente respondendo ao que ele está solicitando. Então, veja que aqui o grande segredo está em saber como montar esse parágrafo de desenvolvimento, porque ele vai ser a base para a sua resposta e existe técnica para isso. Outro ponto importante para essa prova discursiva é o seguinte, muita gente pensa assim, poxa, eu vou estudar para a objetiva primeiro e depois que eu estiver lá próximo da prova eu pego e faço a discursiva. Só que talvez essa não seja a melhor opção, por quê? Se a gente der uma olhada aqui, nessa pirâmide aqui, é a pirâmide do aprendizado. Ela diz basicamente o seguinte, quando você lê um assunto pela primeira vez, a chance de você aprender, a absorção que você tem daquele assunto é de 10%. Agora, se você explica, resume, estrutura, define, generaliza, elabora, ilustra, se você pega aquela informação e trabalha em cima dela, você absorve mais ou menos 95% do conteúdo. E quando a gente faz uma redação, a gente está justamente explicando, a gente está resumindo, estruturando um determinado assunto. por exemplo, aquele exemplo que a gente viu aqui da questão, se a gente pegar aquela questão sobre o poder de polícia, desenvolver naquele nível de detalhe, polícia administrativa, polícia judiciária, distinção e etc., quando você faz uma redação daquilo, quando vem uma questão daquela na prova objetiva, meu amigo, você já aprendeu, você já se aprofundou naquilo, você vai saber responder. Então, na verdade, a redação ela funciona nesse caso como um processo de revisão do conteúdo da prova objetiva. Então, você vai estar estudando o conteúdo da prova objetiva, vem e faz uma discursiva daquele conteúdo, opa, você já treinou aqui a discursiva e revisou o conteúdo. Então, se cair na objetiva ou na discursiva, você vai estar preparado para aquele assunto. Então, por isso que dá para você colocar a discursiva de forma periódica no seu estudo, desde o início, colocando ali uma redação por semana, mais ou menos, porque aí você consegue fazer, né, aperfeiçoar sua técnica, você vai aperfeiçoar sua letra e com isso a chance de você conseguir uma nota mais alta na discursiva é ainda maior. Logicamente, a chance de você subir classificações do concurso também é maior. Beleza? Então, a estratégia que eu passo aqui para você poder se preparar para a prova discursiva é aprender a técnica discursiva e aí aqui eu falo que é aprender a montar um parágrafo de desenvolvimento, beleza? Tá? Que é isso aqui que é o coração da sua discursiva, então você vai aprender a montar esse parágrafo utilizando técnica, né, e no nosso curso a gente faz assim, a gente divide aqui em tópico frasal, argumento principal, argumento secundário ou fechamento, tá? Aí aqui a gente consegue com essa estrutura ser bem específico e trazer as informações para conseguir uma boa nota. E depois, logicamente, praticar o mínimo de três questões até o dia da prova. Isso aqui eu estou falando de mínimo, porque dá para você colocar aí, poxa, toda semana, em 15 linhas, dá para você fazer aí rapidinho, toda semana treinar, né, mas o mínimo seria de três correções. E como é que seriam essas correções, tá? Você faria a sua redação, encaminharia para uma pessoa corrigir, tá? Essa correção aqui, ela tem que ser nos moldes da banca FGV no estilo questão técnica, tá? Por que que eu falo isso aqui, tá? Isso aqui é importante. Por que que eu falo estilo questão técnica? Porque a FGV, ela também aplica provas que cobram conhecimento de atualidade. E quando ela faz isso, o espelho é totalmente diferente. Então, às vezes, você pegar aquele espelho, né, você pega aquele espelho lá, às vezes a nota do candidato é horrível, mas aí, quando utiliza o espelho, né, de questão técnica, aí a nota é maravilhosa. Então, é importante que corrija no estilo da banca, FGV, da mesma forma que a banca vai corrigir sua prova, né, seja feita essa correção. Pra quê? Pra que você realmente se aperfeiçoe naquilo que vai te dar ponto, naquilo que vai ser importante pra você, né, você não ficar perdendo tempo, ah, nossa, eu perdi ponto porque não trouxe elemento coesivo. Pô, a banca quase não vai avaliar isso, né, isso aqui quase não vai interferir na sua nota, então, deixa pra você aprender isso depois, quando você quiser melhorar a sua escrita e tudo, pra fim de concurso, vamos direto ao ponto, porque o tempo é precioso, é muita matéria pra estudar, beleza? Aí, o que que vai acontecer? Esse corretor, ele vai te passar um feedback direcionado justamente pra esses, pra esse espelho, ó, melhora isso, isso e isso, beleza, recebeu o feedback, aí você vai fazer outra redação, mandar novamente pra correção, nessa redação aqui, consequentemente, ela vai ter melhorado alguns pontos, mas podem ter ficado alguns erros ainda, e a banca vai te dar um feedback, e por fim, faz uma terceira redação, e segue esse processo aqui, pra que você possa realmente filtrar todos os erros que você vem a cometer, e assim, quando chegar no dia da prova, né, no dia da prova, você está no seu melhor nível, tá, no seu melhor nível, afinal, o nível que você vai estar aqui, quando você redigir a primeira redação, e quando você estiver lá redigindo a última, com certeza, vai ser bem melhor do que a primeira, né, a última redação vai ser bem melhor do que a primeira, então, basicamente isso, aprenda a técnica pra poder montar o parágrafo de desenvolvimento, e pratique, né, o máximo que você conseguir, no mínimo, três redações, pra que você possa chegar bem preparado, beleza? Agora, se você quiser já toda essa informação aqui, toda essa parte de teoria relacionada à técnica de discursivo, quiser as questões já selecionadas com base na edital, e essas questões com propostas de resolução, aí vale a pena você dar uma olhada no nosso curso, então, de discursivo, tá? Porque o curso, ele é formado por técnicas discursivas sucintas, então, é só aquilo que é importante ali pra você fazer uma boa prova, temas pra poder praticar, já selecionados e divididos, né, então, você vai ter lá os temas pro cargo de investigador, e você vai ter os temas pro cargo de escrivão, correções individualizadas, pra poder te dar aquele feedback, todas no modelo da FGV, questões técnicas, né, aquele espelho de modelo de questão técnica, você vai ter proposta de resolução desses temas, então, toda vez que você fizer um tema, você vai lá ver como que eu, aplicando essa técnica, montei o tema pra você, e tudo isso disponível a um preço acessível, tá? Então, se você ainda não é aluno, né, e quiser fazer parte do treinamento, o link tá aqui embaixo, e se tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem pra mim, lá no Você Concursado, contactar a gente lá pelo Instagram, ou pelo Telegram, beleza? Então é isso, um forte abraço, bons estudos, e a gente se vê lá nas próximas aulas. Um abraço!